Oi gente, tudo bem com vocês? Bem vindos a mais um vídeo aqui neste canal dia a dia com você e nessa quarentena o que nos resta? Ficar em casa, assistir uma televisão, assistir os nossos vídeos dia a dia com você, é o que eu estou assistindo agora, eu estou vendo várias receitinhas que já foi postada no canal e eu espero que vocês tenham assistido e quem não assistiu corre lá para assistir que dá tempo e quem não é inscrito ainda no canal se inscreve, dá seu like, ative o sininho, isso é muito importante para o crescimento do canal. Assistindo os nossos vídeos a gente vai fazer uma pipoca doce e o maridão hoje quem vai fazer uma pipoca doce? Ele falou, vamos fazer uma pipoca doce? Vamos! E a gente lembrou que a minha cunhada falou, quando vocês fizerem pipoca doce, grava aqui no canal para a gente que muita gente sabe, mas muita gente não sabe fazer pipoca doce, né? Então a gente vai gravar hoje fazendo uma pipoca doce aqui no canal. E aí amor, você topa fazer uma pipoca doce e gravar a receita? Ó, pô! Então vamos desligar a nossa televisão e bora lá para a cozinha fazer uma pipoca doce. Prontinho gente, já estamos aqui na cozinha, agora vamos ver os ingredientes para fazer a nossa pipoca. Você já separou amor? Tá separado aqui ó. Então tá bom! E aí? Vamos precisar de 3 colheres de sopa de óleo, 100 gramas de açúcar cristal, a gente faz com cristal, eu prefiro, acho que fica melhor. 100 gramas de milho de pipoca, 2 colheres de sopa que tem aqui nesse cálice, 2 colheres dessa de sopa de água. Aí a gente põe tudo na pipoqueira, com o fogo desligado, e aí a gente começa a acender o fogo e manda ver. Bora lá! Aí aqui ó, já colocamos tudo dentro. Então ó, tá a pipoca, o açúcar, o óleo e a água. Aí eu deixo o fogo baixo no início. E é interessante fazer em pipoqueira, eu prefiro pipoqueira, porque aí você consegue girar e fazer com que toda a calda que se forma do açúcar envolva todas as pipocas. Aí ela fica bem caramelizada. E aqui é um pouquinho de paciência no início, só que depois a hora que começa a estourar, vai com tudo. A gente já fez essa pipoca, antes de ter a pipoqueira, na panela normal. Dá certo também, gente. Mas na pipoqueira é melhor, porque não corre o risco de queimar. E essa pipoca é muito gostosa, porque dá pra gente deixá-la guardada dentro de um recipiente e você vai comendo aos poucos. Não precisa comer tudo no mesmo dia, ela não murcha. E como a Vanessa já tinha falado, eu tô atendendo, nós estamos atendendo um pedido da minha irmã, lá de Santo André. É isso aí. Ela falou, faz a sua pipoca doce, que vai ser famosa no canal. Então ó, gente, vamos lá. Muitos likes. Ela adora essa pipoca. E quem ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, dá seu like, ative o sininho. Isso é muito importante pro crescimento do canal, hein, pessoal? Não esquece. E quem é novo, que tá chegando aí, assiste os outros vídeos. Tem vários vídeos de receita que a gente posta aqui no canal. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Bom, pessoal, ó, dois minutinhos e ela já começou a estourar. Então, vamos lá. Vamos girar, girar. O caramelo, vou ver todas as pipocas. Fica tudo igual. E é bem prático, né? Porque tem gente que faz caramelo separado, com a pipoca, etc. Assim não, assim, de uma vez só, ela já sai. Essa pipoca fica muito saborosa, muito gostosa. Gente, e quem gosta de chocolate também, nessa mesma receita, você pode acrescentar duas colheres de nescau, que também dá certo. Olha só que linda que fica. Nem parece que tem açúcar nela, né, ó. Mostra o brilho, ó. Olha só, ela fica soltinha. Quente ainda. É. Ela fica soltinha, ó. Dá uma pipoqueira cheia. Ela fica soltinha. Fica muito boa. A gente vai esperar ela esfriar pra gente passar pra um recipiente. Olha só, gente, agora a pipoca já esfriou, a gente deixou ela aqui. Olha só como ela fica, ela fica soltinha. A gente deu uma chapalhada na panela, pra ela poder soltar uma da outra, que ela fica meia coladinha. Mas olha só, como ela fica bonita. E agora a gente vai passar ela aqui, ó, no recipiente, ó. Eu vou pôr ela aqui nesse vidro. E dá pra gente consumir, tipo, vários dias. Não precisa ser exatamente tudo agora, né, ó. A gente deixou ela soltinha, ó. E vamos colocar agora no vidro. Olha só, gente, ó, como ela fica soltinha. Parece um zoporzinho, ó. Fica perfeita. E agora eu vou colocá-la toda aqui no vidro, ó. Ó. Fica sequinha. Muito boa, amor. Tá de parabéns. É, né? Fiquei com medo de não dar certo. Não, lógico que dá. Sempre deu. Por que que hoje não vai dar? Aí dá pra gente assistir uma televisão, comendo pipoquinha. Assistir um filme. Assistir o vídeo do nosso canal. Vou colocar tudo aqui no vidro, ó. Gente, eu vou terminar de colocar tudo aqui no vidro. Já eu volto com vocês, ok? Prontinho, gente. Olha só, nosso vidro de pipoca doce. Olha só como ele fica bonito. Ó. Fica sequinho. Olha. Olha só. Grava aqui, amor. Ó. Hum. Gente, muito bom. Bom, pode fazer que vocês não vão se arrepender. Aí a gente tampa o vidro aqui, ó. Tá vendo, ó? E deixa aqui no vidro. Na hora que der vontade de comer alguma coisa doce, a gente já tem uma pipoquinha doce. Mas, na verdade, essa pipoca aqui nós vamos comer agora, lá na sala, assistindo os nossos vídeos, é claro. E quem ainda não é inscrito, se inscreve, dá seu like, ative o sininho, que é muito importante para o crescimento do canal, hein, gente? Eu estou sempre frisando isso para vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E quem gostou... E quem gostou, comentem aí embaixo, tá bom? Se você fez, se você aprovou a nossa receita. Ó. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus